Vamos falar agora sobre o coronavírus e o mundo do esporte. A Fórmula 1 entra na briga também contra a Covid-19. Reportagem de Alex Rufo. Devido à pandemia do novo coronavírus, a temporada 2020 da Fórmula 1 ainda não começou. Ainda assim, a equipe Mercedes já larga na pole position da briga contra o Covid-19. O time de engenheiros da Flecha de Prata uniu seu conhecimento e capacidade tecnológica com engenheiros mecânicos da Universidade de Londres e técnicos do grupo AMG de alta performance para trabalharem juntos no projeto Pitlane. Aprovado pelo Serviço Nacional de Saúde Inglês, o projeto consiste no desenvolvimento de aparelhos respiratórios e ventiladores para ajudarem no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. De acordo com os estudos da Universidade de Londrina, 50% dos pacientes na Itália que utilizaram aparelho similar não precisaram receber os tão invasivos entubamentos nas UTIs hospitalares. Entraves burocráticos foram evitados e a equipe Mercedes provou ser tão rápida nas pistas como fora delas. 100 aparelhos já foram utilizados na fase de testes e a equipe do Pitlane recebeu sinal verde para que a produção ganhe mais força, velocidade e capacidade para suprir a deficiência dos centros de emergência. A participação de uma equipe de Fórmula 1 nesse processo foi fundamental para que o prazo de anos de desenvolvimento fosse reduzido para apenas alguns dias. Acostumados com testes em túnel de vento e simulações computadorizadas, a equipe de Fórmula 1 fez centenas de simulações para criar uma obra de arte em escala de produção em pouco tempo e confiável nessa briga contra o coronavírus. O consórcio, que conta também com a participação da Airbus e da americana Ford, colocará no mercado 10 mil aparelhos na primeira fase de produção e mais 20 mil numa fase seguinte, para suprir a carência dos hospitais. A largada para a abertura da temporada de Fórmula 1 ainda não aconteceu, mas a Mercedes já coloca toda a sua equipe na primeira fila dessa árdua batalha contra o novo coronavírus. Alex Rufo para a Jovem Pan.